Música Reocupado outrora andei Com o que podia acontecer Até um dia ouvindo, Pai Filho meu Por que temer eu? Agora sei que protegido estou Sou seu olhar e direção A ansiedade não me rouba a paz Pois em seus braços vou Os problemas Vem e vão Vem e vão Esquecer Não posso então Se ao meu lado Cristo sempre está Alcançarei a paz Não devo mais Pois me derram O Pai Eu tenho um Salvador Que me ampara Se preciso É só o procurar Está pronto a me ajudar Agora sei que protegido estou E são seus cuidados E são seus cuidados E são seus cuidados Agora sim Agora sinto paz em meu viver Por seu amor Me transformou Se venho a Cristo Se venho a Cristo Ao meu lado Se venho a Cristo Ao meu lado Coz Se venho a Cristo Suave